Então, note bem, contra indivíduos como Ibn Gabirol e Maimones, aparece Yehuda Halevi. Contra Averroes e Alicena, aparece Al-Ghazali. E contra os aristotélicos ocidentais todos, Pedro Abelardo e outros, aparece São Bernardo. Esses três fenômenos são mais ou menos concomitantes. O que mostra que essa questão é, de certo modo, estrutural. Onde existir um desenvolvimento de uma filosofia dentro de um contexto religioso, aparecerá esse problema da contemplação versus a construção teorética, a construção científica. E nos três casos o problema será mal equacionado pelos partidários da vida contemplativa. Mal equacionado ao ponto de que São Bernardo criou uma verdadeira obsessão anti-Abelardo. Abelardo era amigo dele de infância, mas ele vivia cismado com a Belardo e todo dia ia procurar alguma coisa herética nos critérios de Abelardo. Nunca encontrava, mas... Não, esse negócio deve ser herético. Aí ela revirava, nunca conseguiu provar efetivamente nada. Mas essa espécie de obsessão anti-Abelardo já mostra que tinha alguma coisa errada na formulação de uma outra que era profundamente verdadeira. Quer dizer, no primado da contemplação, São Bernardo estava montado na razão. Mas se você transformasse o primado da contemplação, por sua vez, numa teoria, então ela entrava em confronto com outra teoria. Tá certo?